A CIDADE NO BRASIL Para conhecermos a história da roda gigante na cidade do Rio de Janeiro, que é igual a tantas outras rodas gigantes em cidades do mundo, precisamos conhecer primeiro a história sobre essa invenção. A roda gigante, como a conhecemos, foi projetada e construída por George Ferris, que era um construtor de pontes em Pittsburgh, na Pensilvânia. Ferris iniciou sua carreira no setor ferroviário e, em seguida, interessou-se pela construção de pontes. Ferris compreendeu a necessidade crescente de aço estrutural e fundou a JPD Ferris & Co., em Pittsburgh, que era uma empresa que testava e inspecionava metais para ferrovias e construtores de pontes. Em 1889, vai ocorrer na França a Exposição Universal na cidade de Paris. Vai mostrar ao mundo diversas invenções tecnológicas, entre elas a Torre Eiffel, que servirá como inspiração para a construção da primeira roda gigante moderna. O evento focava nos avanços tecnológicos dos países. As maiores invenções da ciência, maravilhas da engenharia e inventos que mudariam o mundo, eram apresentados ali. A Exposição de 1889 foi uma das mais emblemáticas da história, com a participação até de Thomas Edison, que já era uma celebridade. Gustave Eiffel assombrou a todos com sua torre, que contava ainda com uma novidade ainda pouco conhecida, desenvolvida pelo americano Elisha Watts, que era o chamado elevador. O sucesso de Paris criou expectativas para o evento seguinte, marcado para Chicago, em 1893. Inventores de todos os cantos dos Estados Unidos iniciaram uma corrida para tentar bolar uma estrutura tão ou mais emblemática que a Torre Eiffel. Para a Exposição de 1893, na cidade de Chicago, George Ferris teve uma ideia diferente da estrutura da Torre Eiffel. Ao invés de construir uma torre mais alta, ele resolveu construir uma roda gigante que ele dizia poderia levar as pessoas ao céu. A Roda de Ferris, também é conhecida como Roda de Chicago, nos Estados Unidos como Ferrells, foi aberta ao público em 21 de junho de 1893, na Exposição Universal de Illinois. Feita para rivalizar com os 324 metros da Torre Eiffel, foi a maior atração da Exposição com uma altura de 80 metros. A Roda de Gigante de Ferris é considerada a mãe das rodas gigantes modernas. Ela inspirou o surgimento de outras rodas gigantes ao redor do mundo. A Roda de Gigante do americano Ferris não foi a primeira do mundo. Bem antes dela, já havia a ideia de uma estrutura com cadeiras suspensas que giravam para cima e para baixo. Há evidências de rodas gigantes primitivas na Bulgária do século XVII, que era então parte do Império Turco Otomano. Na capital do Império, havia outros exemplares. Pietro Della Valle, um artista e viajante italiano que peregrinou pelo norte da África, o Oriente Médio e a Índia no século XVII, registrou em 1615 uma grande roda em Constantinopla, que é a atual Istambul. A Rio Star, que em 15 de dezembro de 2021 passou a chamar-se Yupp Star, é uma roda gigante de observação situada na Orla Conde, também chamada Boulevard Olímpico, na zona portuária do Rio de Janeiro, ao lado do Aquarrio. O nome escolhido faz referência ao anfitrião oficial da marca, o Yuppie, um pássaro azul, que tem como missão levar alegria para as pessoas e fazer com que elas experimente um pouco da sua perspectiva de vista, lá das alturas. A roda gigante possui 88 metros de altura, tem 54 cabines e pode transportar até 432 pessoas a cada 20 minutos, que é a média de duração de uma volta completa. De 2019 a novembro de 2022, foi a maior roda gigante da América Latina. Porém, com a conclusão da roda gigante de São Paulo, de 91 metros, perdeu o título. Sua inauguração ocorreu em 6 de dezembro de 2019. Todas as 54 cabines são climatizadas e oferecem vista de 360 graus, e tem a sua capacidade para até 8 pessoas, suportando até 600 quilos. Se você tiver a oportunidade de visitar a Yupp Star, esse passeio vale a pena. A vista lá de cima é sensacional. Muito obrigado por você ter assistido a mais esse vídeo. Um grande abraço e fique com Deus. 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 Obrigado.